Oi, eu sou Carlinha, eu para os mais íntimos Little Carla, eu tenho 13 anos, sou natural de Campos do Itacazes e eu vou lacrar muito nesse Big Brother. A minha paixão sempre foi viajar, sair com os meus amigos, com a minha família, com a minha mãe, eu não tenho pai, né, porque meu pai sumiu. Mas assim, se der onde ele estiver, espero que ele me veja, me veja que ele armo, vou me entregar nas festas, já me vejo dona do poder, dona de tudo. Eu sou muito caro, mas só não piso no meu carro. Dia 8, estreia o BBB 24. O Boninho não vai se arrepender. E no próximo intervalo você vai conhecer mais um participante.